No episódio de hoje, nós vamos pagar 1 Planeswalker, mas nós vamos usar 2. Alô galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer pra vocês aqui um comandante que não é muito novo galera, mas ao mesmo tempo a gente tá sempre colocando temperos novos aí em listas antigas e algumas até meio tradicionais, às vezes até meio chatinhas, né? O Jodá galera, é um desses comandantes que tá fazendo muito sucesso agora, inclusive no próprio papel. Mas pessoal, a gente sempre tá aqui se provocando pra pensar como que a gente pode montar uma lista um pouco diferente, até mesmo pra surpreender os nossos adversários, tá? A montagem clássica aqui do deck do Jodá galera, é você rechear de criaturas lendárias, claro, pra você fazer aquele efeito, né? Tipo um escudo de armas aqui, e você conseguir fazer as suas criaturas lá espancarem o seu oponente. Mas a gente resolveu fazer uma build aqui um pouco diferente galera, em cima de Planeswalkers pessoal, ou seja, a gente montou aqui o famoso Jodá Super Friends pessoal. E basicamente o Jodá fala aqui o seguinte, tá? As criaturas lendárias que você controla ganham mais X, mais X, onde X é o número de criaturas lendárias que você controla. Ou seja, ela vai fazer esse efeito aí de escudo de arma nas criaturas, mas por incrível que pareça galera, a gente tá jogando fora esse efeito aqui do Jodá, mais ou menos, né? Vocês vão ver aqui que tem uma ou outra criaturazinha lendária aqui nesse deck, mas na real mesmo a gente vai aproveitar ao máximo essa segunda habilidade aqui do Jodá, que é a seguinte. Toda vez que você conjurar uma mágica lendária da sua mão, exile cartas do topo do seu grimório, até você exilar uma carta não lend, lendária, com um valor de mana menor, e aí você pode conjurar essa sua carta ali sem pagar o custo de mana, tá galera? E o resto você bota ali no fundo do grimório. Então basicamente é um cascade que vale para magias lendárias aqui no Jodá, né? Provavelmente muitos de vocês já conhecem esse efeito aqui do Jodá. E galera, sempre que eu conjurar aqui um Planeswalker meu e o Jodá estiver na mesa, eu vou fazer uma cascata e muito possivelmente eu vou pegar um outro Planeswalker de custo menor, tá bom? Esse deck aqui tá bacana demais, pessoal, e basicamente aqui você vai castar um Planeswalker e você vai ganhar dois a preço de um, galera. Não tem nada melhor do que isso, até porque os Planeswalkers são muito roubados, tá galera? Então a gente colocou aqui o kit Planeswalker aqui no final, e o melhor de tudo, a gente abusou aqui, pessoal, dos Board Wipes, porque muitos deles, ou talvez até todos que a gente colocou aqui nesse deck, não afetam a nossa mesa, pessoal. Então assim, cara, esse deck aqui tá irritante, vários Board Wipes aqui, várias cartas para você alcançar rápido aqui a sua curva de mana 5, 6, principalmente com uma versatilidade de mana grande aqui para você conjurar o Jodá. E o cara, ele vai ficar esperando você colocar um monte de criatura na mesa e ele vai ter a grata surpresa de que você tá jogando um deck de Planeswalkers, tá bom, pessoal? Basicamente o deck foi montado em cima disso, ramp agressivo, Board Wipes aí, algumas remoções pontuais, e também, pessoal, algumas coisinhas aqui para eu fazer um proliferate, pessoal. Por quê? Já que a gente tá jogando de Super Friends, proliferar aqui é fundamental, tá bom, pessoal? Então a gente colocou aqui algumas coisinhas tipo Flux Channel, Evolution Sage, e também aqui o Inexorable Tide, né, mais alguns outros detalhes aqui, tipo um Canker Bloom. Enfim, galera, essa lista aqui tá muito braba, pessoal, e eu espero que vocês gostem aí nas plays. Vamos lá. Primeira play aqui, galera, formada já contra uma Ezica. Dequezinho também em cinco cores, igual o nosso. E esperar aqui também uma estratégia parecida, né, com ramp, talvez alguns Board Wipes, umas remoções aqui. Talvez não afete tanto a gente assim. Aqui o famoso Manavai, né, a gente, o oponente. Aqui o turno dois já formando aqui um Emergent Sequence, né. A gente usa para buscar aqui uma planície. Contar com que o nosso oponente aqui não remova, né, a nossa planície da mesa. Essa é uma das grandes fraquezas aqui do Emergent Sequence, né. E aqui a gente já tem três Manas, né, pensando aqui talvez em colocar esse Ajani. E para a gente já começar a tirar valor cedo aqui, né, a gente realmente baixa ele. E já começa aqui a fazer o plus dele para colocar vantagem aqui em cima do nosso oponente. principalmente aqui com uma Enrica. E aí agora a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, porque senão essa Enrica vai começar realmente a perturbar a gente, né. Então temos aqui duas opções, né. Temos o Ash-Oak e tem o Heartless Act, que a gente pode remover ela. E a gente resolve aqui dar um Heartless Act, até mesmo para tentar dar o Cascade depois com o Zodaf. E aqui a gente já bota o Dovin, né. Três Manas, não tem nenhum Planetswalker de dois Manas aqui, né. Então, realmente é uma boa jogada aqui para a gente otimizar os nossos Manas, né. Aí o nosso oponente já tem ali o Kit Mana, né, vai botar Prismatic Breed. E agora se a gente der mole, realmente a coisa vai ficar ruim para a gente, né. A gente saca aqui um Feat Desafor, né, galera. Veio na hora certinha para a gente remover aqui o Prismatic Breed, né. E a gente continua aqui na saga do Ajani, né. A gente resolve deixar aqui no Top Deck, porque realmente a nossa mão está com três Planeswalkers, né. E pode ajudar bastante a gente aqui. E a gente resolve fazer aqui um Tesseract's Gambit até mais para comprar carta do que para proliferar, tá, pessoal. Vem uma Mox Amber. Ótima compra aqui. A gente está um pouquinho ferrado de Mana nessa play, mas beleza, né. A gente segue aqui, né, o jogo. Aí o nosso oponente vai aqui de cara dar as Druid. A gente realmente conseguiu dar uma prejudicada aqui no jogo dele. E a gente bota aqui o nosso Jodá, né. Damos um Plus One aqui, né, para a gente, vamos dizer assim, não detonar o Ajani ali quando a gente der o Ultimate dele. Dá para ter essa tranquilidade, porque a mesa do nosso oponente não está ameaçadora. E aí o nosso oponente já mete aqui um Overwhelming Splendor na gente. Cara, acabou com as nossas esperanças aqui da gente dar aquele casquete com o Jodá. E aí agora aqui a gente, né, bota o Ashok, né, voltando aqui o Splendor para a mão dele. Então é uma jogada que vai atrasar um pouco o nosso oponente, mas é o que a gente quer mesmo, né. E a gente coloca o outro para a Jane aqui. Vai dar um Cascade, mas não vai dar nada, né, porque realmente a gente já pegou até a Mox Ember aqui, tá. E a gente ataca nosso oponente aqui para 7, levando ele a 13. Cara, aí nosso oponente bota mais um bichão aqui, né, um Rule Breaker Horror. E agora se a gente não fizer nada, galera, ele vai começar a voltar tudo para a nossa mão, que vai ser uma coisa péssima aqui para a gente, né. A gente vai ter que dar um jeito nesse Horror aqui. A gente já bota aqui um Nicol Bolas, né. Vai dar o Cascade dessa vez, o nosso Jodá está com a habilidade aqui on. E a gente pesca um Out After Parry, galera. Talvez uma das melhores cartas que a gente pudesse pescar, porque o Out, ele realmente permite que você ative duas vezes as habilidades de Planeswalker, né, no turno que ele entra. Ele vai poder brincar alguma coisa aqui. A gente blinca essa Mox aqui, porque realmente a gente não esperava que a gente ia tirar o Out, né, e a gente precisa do Planeswalker agora, né, para a gente ter todas as opções possíveis aqui na mesa. Então a gente resolve não brincar nada aqui que vá prejudicar, né, o nosso Play. E aqui, infelizmente, o Nicol Bolas, ele não consegue remover o Pullbreaker Horror, galera. Realmente, ele dá 7 de dano. A gente dá uma pensada aqui para, enfim, né, tentar pescar alguma coisa no Grimorio aqui do nosso oponente, até sabendo porque ele está jogando de exíca, né, e a gente acha aqui realmente um Cammy War que faz exatamente o que a gente precisava aqui, né, que é remover o Horror. E aqui, né, galera, a gente vai começando a dar um plus aqui em todos os nossos Planeswalkers. Só que agora, fazendo as contas, né, galera, é só dar 7 de dano aqui no nosso oponente, atacar com tudo. E aí é GG, né, galera. Ótima play aí. Demos um pouquinho de sorte, mas foi bem bacana, pessoal. Vamos para a próxima. Próximo aqui contra um Niv-Mizzet Reborn, outro 5 cores. Curioso, né, galera, porque a gente, quando está jogando de Jodá aqui, a gente já percebeu que a gente enfrenta muito deck de 5 cores. Eu não sei se é uma coincidência, eu não sei se é alguma coisa aqui da fila, que já é mais ou menos programada, mas é bem curioso mesmo, que a gente enfrentou aqui várias vezes aqui. oponente de 5 cores, né. Inclusive, eu acho que a gente já enfrentou a Ezeka aqui duas vezes. Em Niv-Mizzet, né, que não é muito comum aí de ser um comandante. E aqui, galera, a gente já tem 5 manas já, ó, Cromatic Lantern, Planície, próximo turno, a gente já consegue colocar o Jodá, foi muito rápido mesmo, nosso oponente ali indo para o turno 3 agora. e aí a gente já coloca aqui o nosso Jodázinho, né. Espero que ele não seja removido. e não é o que acontece, né, galera. Realmente aqui nossos oponentes montaram o deck direitinho, né. Colocaram aqui os Board Wipes. Então aqui a gente já resolve fazer uma outra estratégia, né. Começar a colocar nossos Planeswalkers. nossa oponente vai de Niv-Mizzet aqui, né. Faltam 3 cartas na mão. Já é uma ótima pescada aí, né. Mais uma vez a gente ferrado aqui de mana, galera. E olha que a gente coloca aqui geralmente de 38 a 40 terrenos, né. Mas tudo bem, vamos lá, né. Com calma a gente vai chegando. A gente coloca aqui a Narset. E aí nosso oponente desculpa, né. Talvez tenha desistido aqui porque a gente matou o dragãozão dele. Próximo aqui contra uma Merya, pessoal. Gosto muito dessa Comandante. Já montei várias variantes aí. Merya Elfo, Merya Bichão, Merya Artefatos, tá, galera. Chamando até de Merya Zord, né. Porque eu coloquei só criaturas Artefato bem gigantescas. Gosto muito mesmo. Montei até um físico da Merya, galera. Pois posta aí se vocês quiserem que a gente fale aí desse físico aí nos nossos deck techs aqui do canal. A gente aqui já é de Briefcase nosso oponente de Galagriters. Então, todo mundo jogando tranquilo aqui, bem. Aqui o lance é a gente rampar mais um pouco novamente. Possivelmente o nosso oponente não tem grandes remoções aí nesse deck dele. Deck Gru, né. Bem agressivo. Coloca a Merya aqui. já gerar provavelmente um artefato, né. Primeira opção ali do Galagriters. E aí aqui já, né. Vamos descer o Jodá, né, pessoal. E o próximo vai ser o Mordekine podendo dar um cascade aqui num Planiswalker de custo cinco ou menor. Ou Planiswalker ou outra coisa lendária também, né. Tem os encantamentos lendários aqui. Nossa, o oponente já chega com Terror of the Peaks, né, pessoal. Então, qualquer coisa que entrar na mesa agora vai ser perigoso pra gente. A gente vai ter que dar sorte aqui, né, de tentar tirar esse Terror of the Peaks aí da mesa. Então, já vem aqui um Ash, ó, que tranquilo, né, pra gente voltar ele pra mão. Vai atrasar um pouco aí a estratégia do nosso oponente, né. E a gente já começa a fazer pressão aqui colocando, né, o... Bichão do Mordekine na mesa. O oponente aqui não tem muita opção, vai tomar seis. Senão, ou ele perde o Galagritus ou a Meria. E aí, uma Chromatic Lantern, galera. Descendo aqui. Eu não sei se essa estratégia do deck dele aqui da Meria é uma estratégia muito boa, né. Ele tá colocando vários tokens de tesouro ali na mesa. Tem a Chromatic Lantern, né. Geralmente, quando eu monto aqui os decks da Meria, galera, tem que ser muito artefato, custo zero, um. Às vezes, até custo um que não tem grandes efeitos, né. Mas mais pra você usar como pedra de mana. E a gente tá enchendo a mesa aqui, galera. Agora, realmente... vai começar a ficar tenso aqui pro nosso oponente, né. A gente botou também um Evolution Sage ali e já pode agora fazer o proliferar nos nossos Planeswalkers. aí pressão aqui, né, galera. Mesmo que a gente perca a nossa montanha, ele vai perder coisa aqui na mesa dele. E ele tá tentando fazer alguma jogada aqui surpreendente, né, pra tirar ele do buraco. só que não teve jeito, galera. Realmente, muito grande aqui a nossa mesa. E o próximo aqui contra uma Joira, galera. Deck perigoso. Competitivo. Se o nosso oponente souber montar aí, realmente vai ser um problema. gente com uma mão aqui razoável. Três terrenos. Tem um Prophetic Prism ali pra já comprar uma cartinha, né. Tem aqui o Arcane Signet, né, que a gente com certeza vai fazer aí no turno 2. O Prophetic também é bom, pessoal, pra filtrar nossos manos, né. A gente... Realmente ele não funciona como uma pedra de mana em si, que ela dá um mana a mais aí uma vantagem, mas ao mesmo tempo a gente precisa muito desse mana filter aí pra jogar com cinco cores, né. Muita variação aqui nesse deck. Aí aqui a gente já consegue botar o nosso Zodá, né. Não sei se o nosso oponente consegue remover ele fácil. Talvez voltar pra mão, né, utilizando aí uns manos azuis. Nosso oponente aqui vai de Jory também. Agora vai ser festa, né. Se ele... tiver montado direitinho aqui, ele vai... fazer o Storm dele aí no próximo turno. A gente já tem um Garroke aqui, né, galera. Esse Garroke vai dar um casquete. Infelizmente, a gente achou uma Moxie Ember ali, mas nosso oponente já desistiu. Vendo que vinha maldade por aí, né. E a última play aqui contra um Ramos, galera. Mais um deckzinho aí, cinco cores. Ligamos aqui a primeira mão, né. Tava com uma combinação meio esquisita. Não ia ter muita coisa pra fazer aí nos turnos imediatos. Então, a gente aqui já mantém uma mão que tá bem melhor, né. Tem uma Mox Ember, tem um Cold Steelheart. Mox Ember nesse deck aqui é muito boa, porque quase tudo é lendário, então já vira uma pedra de mana aí por custo zero. Uma Mox mesmo, né, tradicional. O nosso oponente vai de Arcane Signet, né, e a gente aqui com o Cold Steelheart puxando pro branco. Até pra gente dar um Qual Era de Deus aqui, né, se precisar. Pegamos aqui um Equal Bolas, beleza. Dá mais uma rampadinha de leve aqui, pessoal, e dá um Regrowth pra gente caçar uns terrenos aqui no nosso Grimorio. Pegar um vermelhinho. Pegar um azul aqui, né, pra gente ficar com bastante variedade. Já temos manas de todas as cores, né, então... Aqui a gente fica com medo dele ter um Counter ali, né, galera, porque ele tá com dois manas azuis ali, né. Então a gente resolve colocar o Sorin primeiro aqui, né, testar a água. E o bom do Sorin, pessoal, é que ele vai também ajudar a gente a ter uma vantagem aqui, comprar carta, né. Então, sem muita pressa aqui do Jodá. Até porque, né, o prejuízo ia ser muito grande se a gente botasse o Jodá e tomasse um Counter ali. E o Sorin, ele ia dar o Cascade aí pra 3, né. Então, nem tem tanta coisa assim interessante com esse Cascade de 3 aí. E agora aqui com esse mana, né, galera, já dá pra fazer uma combinação dupla, né. Botar o nosso Jodá e botar a Tasha dando um Cascade aqui pra um Shig aqui. O Shigeki, galera, é muito bom nesse deck aqui porque além dele ser lendário, ele também ajuda a procurar os terrenos que a gente precisa, né. Então, é uma das poucas criaturas lendárias que a gente tem aqui nesse deck. Pegamos aqui um terreno, não tomamos nenhum dano. Próximo turno é Nicol Bolas, galera. Se o cara não fizer nada aqui, ele resolve botar um Jodá, pessoal. Jogada inesperada aqui, realmente. Talvez ele tenha construído aí um ramo em torno de algumas criaturas lendárias, não sei, né. E agora aqui, né, galera, agora virou brincadeira, né, porque a gente vai botar aqui um Nicol Bolas. Não tem como nosso oponente fazer praticamente nada ali, né. Pegou um Out of Ajani e infelizmente a gente não deu muita sorte com esse Cascade. Mas nosso oponente expulpa, né, já sabendo também do perigo aí. Pessoal, excelente aí as plays. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.